Olá pessoal, hoje eu vou dar uma complementada, uma dica que eu tinha dado para vocês com relação ao split step. O split step, o que ele é? Não é mais alto do que um pulinho, é um pulinho. E esse pulinho, ele tem o momento de ser dado. Qual que é o momento de ser dado do split step? É um pouquinho antes que o seu adversário bate na bola. A bola está aqui, ele começou a trazer a raquete de trás, você tem que estar no alto. Na hora que ele bateu na bola, você está no alto. Então, entenda um detalhinho. Ele vai bater na bola, ele vai bater, você pula e cai. E mantém o corpo baixado. O segredinho do split step, qual que é? É você, quando você está aqui, você está com os pés alinhados, na linha do seu quadril. Depois que você pula e você cai, o seu pé alinhado um pouco. Vai ficar mais alinhado com relação ao seu ombro, não ao seu quadril. E abre, você sai com o pé mais junto e cai com o pé mais aberto.